Você gostaria de cantar em inglês igual o Eminem? É possível? Sim, é possível, afinal ele consegue, né? É fácil? Não, aí é outra história. Não vamos falar de fácil aqui, mas é possível você treinar em inglês com o Eminem. Dá pra treinar com outros cantores? Sim, óbvio. Mas eu peguei o Eminem por quê? Porque ele tem aquele sotaque desenrolado, aquela velocidade na fala. Então, se você aplicar algumas técnicas que eu vou te ensinar agora e treinar bastante, você pode cantar algumas músicas do Eminem, sim. A primeira coisa que você tem que fazer é ouvir muito. Então, quando você começar a ouvir a música, pega também a letra dessa música. Então, começa a ouvir e acompanhar, até que você consiga ouvir e acompanhar exatamente ali no papel. Depois você vai tirando as letras, tá? Você vai tirando a letra e vai só ouvindo, 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 ouvindo. Agora está na hora do treino. Escolha uma parte, talvez o refrão, depois uma outra parte da música, onde que você consiga repetir o que ele está falando. Até você não dominar aquele trecho, não vai pra outra parte, certo? Então, ouve muito e treina uma parte. Domina aquela parte, vai pra outra parte, tá? Então, você vai ter que ir aos poucos. Por quê? Porque mesmo pra quem é teacher, mesmo pra quem é americano, cantar Eminem é um desafio. Mas, com certeza, depois que você dominar, o teu inglês vai melhorar muito. Segue mais pra gente.